Música 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 Desceu uma carruagem aqui na terra Se a igreja tiver ligado... Desceu uma carruagem aqui na terra A igreja tiver ligado... Ela te leva, ela te leva, ela te leva Ela te leva, ela te leva, ela te leva Ela te leva... Desceu uma carruagem aqui na terra A igreja tiver ligado... Desceu uma carruagem aqui na terra A igreja tiver ligado... Desceu uma carruagem aqui na terra Desceu uma carruagem aqui na terra Música 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 Capítulo 6, versículo 16 Se você não trouxe Bíblia, grava aí na sala do teu coração, aleluia Para quando você chegar em casa, você acreditar nesse texto Segundo de Deus, capítulo 6, versículo 16 Bem rapidinho para a gente louvar E ele disse que não tem mais Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles Se você pode, repita comigo, diga não tem mais Não tem mais Porque mais São os que estão conosco São os que Os que estão com eles Quem não acredita, já levanta a mão para você Maravilha Pede o seu óleo com direita do coração Porque eu quero profetizar toda a tua vida Deixa eu ver quem recebe Pede o seu óleo com direita do coração O Senhor O Senhor É a parede de terra Jeová É o seu nome É a parede de terra Mas o Senhor É o seu nome É o seu nome E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?